Antigas cartas guardadas Cada frase é saudade Do tempo do nosso amor Hoje é o risco de tinta Relendo meu pensamento Cada letra é um suspiro Que ficou no esquecimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento O mensageiro canário Fechou o sol e morreu Até a florzinha da carta O seu perfume perdeu Só fico com a falsidade Das juras que me escreveu Do nosso amor é o que resta A esperança perdida Não vejo mais teu sorriso Que alegrava minha vida Só leio as palavras tristes Das velhas cartas esquecidas A esperança 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 Obrigado.